Ele comprou um imóvel por R$ 17.500,00 lá no ano de 2000 e hoje esse imóvel vale mais de R$ 1 milhão. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar o poder que tem, o poder que é investir em imóveis através da história do Jair. Sendo que a história do Jair, ele me contou através de um e-mail que ele me mandou e eu vou te contar essa história para que você também possa se inspirar com a história dele e para que você possa ver o poder que é investir nesse mercado. Então a história do Jair, ele começa com ele encontrando uma excelente oportunidade, sendo que ele encontrou essa oportunidade através de um leilão de um banco e esse banco, ele retomou um imóvel de uma pessoa que tinha uma dívida e ele colocou, o banco colocou esse imóvel a leilão e o Jair, ele teve ali, ele conseguiu encontrar essa excelente oportunidade e ele comprou esse imóvel pelo valor de R$ 17.500,00, sendo que ele não pagou esse valor à vista, ele pagou esse valor dando uma entrada de R$ 3.500,00 e pagando mais 12 parcelas de R$ 1.166,66. E ele ainda teve um custo aí de R$ 875,00 com o leiloeiro. Bom, mas esse imóvel aqui, ele era um imóvel que tinha mais do que uma construção apenas, ele era um terreno com um cômodo comercial e duas casas, uma na frente do terreno e uma nos fundos do terreno, sendo que, nesse imóvel, nesse terreno, mais duas casas e um cômodo comercial, esse imóvel tinha um total de área construída de 200 metros quadrados, sendo que o Jair nos conta, nesse e-mail, que se você fosse comprar um terreno na mesma região e fazer uma construção desse mesmo imóvel, com essa mesma área quadrada, você gastaria cerca de R$ 800.000,00 a R$ 1.000.000,00. Então, olha que interessante. O Jair, lá no ano de 2000, ele comprou um imóvel por apenas R$ 17.500,00, sendo que ele pagou isso de forma parcelada, dando uma entrada de R$ 3.500,00 e parcelando o restante, mas hoje, esse imóvel já se valorizou a ponto de valer cerca de R$ 1.000.000,00, entre R$ 800.000,00 e R$ 1.000.000,00, sendo que esse é o valor que você precisaria dispor para poder fazer o mesmo tipo de imóvel. E eu achei essa história bem interessante de dividir com vocês, através de um áudio, através de um vídeo, porque essa história mostra que é possível fazer excelentes investimentos em imóveis. Se o Jair tivesse pego esses R$ 17.500,00 e tivesse posto na poupança, ou tivesse posto em algum investimento de renda fixa, eu tenho certeza que o valor que ele teria no final desse período, no final de 18 anos, não seria nem um pouco próximo desse valor de R$ 800.000,00 a R$ 1.000.000,00, sendo que eu não sei exatamente quanto que ele poderia vender esse imóvel. Então, a gente sabe que, segundo o Jair, para construir esse tipo de imóvel, hoje em dia, iria custar esse valor, mas se ele fosse vender, talvez ele conseguisse vender por mais do que isso. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, ele é bem rápido para te mostrar essa possibilidade, a possibilidade de que você pode ganhar nesse mercado de duas formas. Uma, que é comprando o imóvel através de uma excelente oportunidade, como foi o caso do Jair, onde ele conseguiu comprar esse imóvel através de um leilão, e nos leilões, você consegue comprar imóveis com excelentes descontos. Mas também é possível ganhar muito dinheiro com os imóveis, através da valorização do mercado imobiliário. E aí existem dois tipos de valorização. Existe a valorização macroeconômica, que aconteceu no Brasil todo, por causa de vários fatores macroeconômicos, como o aumento da taxa de juros, como o aumento do PIB. Mas também existe aquela valorização que é microeconômica, ou que acontece em uma micro região. Eu tenho certeza que, nesse caso, desse investimento do Jair, aconteceram essas duas valorizações. Onde o imóvel se valorizou, porque a região se valorizou, mas também porque o mercado brasileiro, como um todo, tenha se valorizado. Bom, pessoal, mas é isso, então. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo. Se você gostou dessa história, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião. Me diz se você concorda com tudo isso que eu digo. Me diz se você não concorda, se você acha que imóveis não valem mais a pena. Eu acredito que esse espaço aqui, esse canal aqui, seja um excelente lugar para a gente manter uma discussão positiva. E eu gosto muito de responder os comentários e ter uma interação com você. Por fim, se você quiser se aprofundar e quiser aprender as melhores estratégias para investir em imóveis de forma mais segura, de forma mais rentável e de forma consistente, a minha sugestão é que você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo para você receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, que é um e-book que eu disponibilizo para todas as pessoas que assinam a lista VIP do Educar Imóveis. Mas é isso então. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe um comentário. Se você gostou mesmo, compartilha com um amigo. E se você quiser se aprofundar, clica no link da descrição e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!